No vídeo de hoje, eu e a minha irmã vamos dar 24 chupetas em 24 horas para a Julie! Muita chupeta, Laira! Olha o que eu comprei! Muita bola! Laira, olha essa chupeta que a gente vai dar para a Julie! Que bonita! Consegue abrir? Mostra lá! Olha, gente, é azul com verde! Olha essa, gente! Tem muitas chupetas! Mostra! Ela é longe com amarelo! Depois a gente abre o resto, Laira! Vamos lá ver o que a Julie está fazendo? Bom, Laira, eu acho que a Julie está bagunçando a casa, mexendo nessas coisas, mexendo no livro, mexendo nas suas toalhas, mexendo nas suas roupas... Tá bom, chega! Eu já estou ficando louca! Tá bom! Laira, olha, agora é o seguinte, você acha que a bebê Julie vai ficar feliz com essas chupetas? Sim, porque eu acho que ela adora as chupetas, só fica assim, ó... Ela só tem uma vermelha! Só uma! E agora ela vai ter... Agora ela vai ter 24! Laira, olha pra cima a chupeta! Vamos lá chamar a Julie! Brota, Julie! Você aguarde porque vai ter muita chupeta pra você! Você não vai ter tal uma! Já te vejo aí! Tchau! Já te vejo aí! Já te vejo nada! Vamos já começar agora porque é 24 horas! Então, fala... Laira! O quê? Presta atenção! Eu ouvi dizer que ela estava lá no sofá dormindo! Então, eu acho que ela viu no sol e ouviu as minhas vozes brincando porque eu estava brincando no escorregador e agora eu acho que ela... Eu acho que ela agora acordou porque eu estava falando ao Lu que eu estava no escorregador! Ah, você fez barulho e acha que ela acordou? Sim, porque eu falei assim... Ô Lu, hoje é dia de sol, dá vontade de pular na piscina, nesse solzão! Eu falei isso e eu ouvi ela dormindo, brincando e daí eu falei muito alto para ela acordar e ficar muito feliz e vir ficar comigo! Tá bom, Laira! Mas então, eu acho que ela deve estar acordada ou dormindo! A gente precisa ver e já levar a chupeta! Só que, ó, esconde atrás de você! Pega cinco chupetas já, vai! Cinco! Isso, agora põe atrás de você! Já sei, põe dentro da blusa sua! Põe dentro! Vai, vai, dentro! Esconde dentro! Isso, várias chupetas! Escondeu? Escondeu! Então, tá bom! E eu vou levar essas duas! Ó, Laira! Ah, não, vou levar essas três, já! Vem cá comigo! Isso, já escondeu bem? Já! Agora vamos ver se a Julie tá dormindo ou acordada e já vamos começar a dar várias chupetas pra ela! Vamos lá, devagar! Isso! Vamos, vamos! Eu acho que ela tá lá na sala! Porque ela tá brincando! Ai, eu tô vendo ela daqui já! Ela tá... Laira! 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 Sem fazer barulho pra gente fazer a surpresa pra ela! Olha isso! Quanta chupeta! E a Julie tá aqui, ó! Dormindo! Peraí, deixa eu gravar ela! Olha que bebezinha mais linda! Imagina quando ela acordar e a gente vai dar chupeta! Nossa! Vinte e quatro chupetas vai ter hoje pra bebê Julie! Laira! Que? Tá animada? Tô! Irmã! Que? A gente vai dar muita chupeta! Vai, vai mexer a carta de chupeta! Vai ficar até a boca! Laira, eu acho que ela vai ficar muito feliz, hein? Vai! Vai lá pertinho dela já! Isso, fica aí perto! Aí, Laira, olha aqui! É o momento, hein? É o momento! Isso! Ô, Laira! Parabéns pra gente, hein? É! Quer ver, ó! Fica olhando pra mim, eu vou dar um grito aqui e certeza que ela vai acordar! Tá! Tá bom? Tá! Jolly! Laira! A gente vai me ter dente! Eu vou ajudar! Não fala, não fala! Não fala, Laira, deixa ela acordar! Tá! O que que eu vou fazer? Por que a gente tá gritando? Julie! Ah, eu e a minha irmã, a gente tem uma surpresa, vem aqui! É uma surpresa! Isso! Muita surpresa! Surpresa? Sim! Você gosta de surpresa, Julie? Eu gosto de surpresa! O que que é? Laira, vai lá do lado dela pra você falar! Laira, quando eu falar já, você dá um grito e fala o que é! Por que que você gosta de sabonha de fome? Ó, vamos lá! Um, dois, três e... Eu vou fazer chupeta! Esse que é chupeta! Ó, Julie! Muitas chupetas! Muitas chupetas! Mas é chupeta pra mim! Pera aí, deixa eu ver! Cor azul... E a outra? Laranja e a outra? Rosa! Ai, eu gostei! Abre! Tudo meu! Tudo sua! Quanta chupeta! Isso, Laira, ajuda ela! Olha essa, Julie! Que linda! Que linda! É Toninha, Toninha! Linda! Eu quero mais chupeta! Essa aqui é rosa calo! Deixa eu ver! É rosa calo! É azul! Deixa eu ver, Julie! Que linda! Laira, deixa ela abrir essa daqui bem aqui fora! Tá! Mas não tem essa, Julie! Você vai ver! Isso, é uma surpresa! Fica aí que a gente já volta, tá? Tá bom! Fica aí! Laira, vem cá! Olha, ela adorou! Eu adorou! Agora, Laira, ela não sabe que tem um monte! Vamos preparar uma surpresa pra ela lá fora! Só mais tarde, tá bom? Tá! A gente prepara a surpresa e chama a Julie pra ela ter um monte mais de chupetas! Um monte! Vai lá ficar com ela! Tá! Galera, até daqui a pouco, viu? Porque quando chegar de tarde, a gente vai preparar outra surpresa pra Julie! Um presente! Vamos colocar todas as outras chupetas ali na cadeira perto da piscina? Bora, irmã! Bora! Só que não pode deixar cair no chão! Pega um pouquinho! Tá! Tá bom? Pra gente fazer a surpresa pra ela! Eu vou pegar também! A gente tem que fazer uma surpresa antes que ela venha! É! Olha quanta chupeta! Olha quanta chupeta! Um monte! Um monte! Vai, põe nessa cadeira aí pra gente já chamar ela! É, porque a gente tem que chamar rápido, senão ela vai ver essa surpresa! Ela vai ver! Verdade! Ai, Laira, ela já tá vindo perto daqui, ó! Vai, pega, pega! Eu levo essa! Vai, vai, vai! Vamos lá! Ela já tá vindo aqui no quintal! Ai, ela tá indo brincar com a bola! Olha que belezinha! Tô, Laira, guarda essa aqui, verde! E vem aqui! Julie! Aê! A gente tem outra surpresa! Pra mim? Pera aí! Deixa eu ver sua mão, Julie! É meu anel de pepeta! Você fez anel de chupeta? Ai, você... Fiz! Você pintou sua unha? Não fui eu que pintei! Não! Não, não foi você que pintou essa unha aqui! É, a unha dela tá linda, né? É! Você viu? Cadê a surpresa? Tá bom, Julie! É! A surpresa tá ali, vem! É, vem aqui, tá perto daqui da surpresa! Isso! Cuidado, Julie! Cuidado, Julie! Vem, vem andando! Cuidado! Vem! Olha, Julie! Que belezinha! Que belezinha! Que belezinha! Que belezinha, né? Que belezinha! Que belezinha! Tudo chupeta pra você, Julie! Você poupou verde! Deixa eu ver a verde! Ai, que bonitinha! Que bonita! Olha a rave! Rosa, eu quero mais! Julie, tem 24 chupetas aí! 24? Agora não vai faltar chupeta pra você! Não! Ai, eu quero levar tudo embora comigo! Legal! Você gostou, Julie? Eu gostei! Eu quero mais! Olha! Uma chupeta mais bonita que a outra, hein? Um monte de chupetas, Julie! Eu gostei mais da alalanja! Essa, Laira, é sua preferida? Essa é a minha preferida, é a alalanja! Olha, você vem! Nossa! Olha, não é pra brigar por causa de chupeta, viu, Julie? Você tem um monte agora! Olha! Olha aqui, a vermelha de alalanja! Deixa eu ver! Essa, olha! A Julie só tinha essa chupeta! Né, Julie? Sim! Muito! Tá bom, Toy! É tudo sua! Não precisa ficar brava! Ai, meu! Essa tá fazendo! Laira, vem cá! Olha, ela tá muito brava! Porque agora, a gente deu pra ela! Ela não vai dividir com você a chupeta! Mas, ó! Ela é bebê, né? A gente não gosta de chupeta! É, a gente não gosta! Ela vai lá beber uma água! Que eu tô muito cansada! Tchau! Tá, vai lá! Julie! Oi! Você gostou da surpresa? Eu gostei da surpresa! Eu amei as minhas pepetas! Sim, olha! Parabéns! Muitas e muitas chupetas! Eu acho que eu vou jogar no lixo! Não! Sai! Tá bom, Julie! Sai daqui! Sai daqui! Tô brincando, Julie! Que saco! Eu vou jogar! Não! Não! Olha que susto, Laira! Não! Esse foi o vídeo, Laira! Pan? Pan! Vai, Julie! Julie, faz pancada com a mão! Vai! Pan! 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 Ciao! Peace! wars! Bye! 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho